Saudando duas mulheres guerreiras que são presidentes dos nossos partidos, a deputada Erika Cocá e a brava senadora Gleisi Rocha. Eu confesso que dormi indignado e acordei indignado, mas com disposição de luta. Indignado, mas com a faca nos dentes. Indignado com o que eles estão destruindo o Brasil, entregando o pré-sal, o Brasil está voltando ao mapa da fome. Indignado com esse sistema de justiça partidarizado, seletivo, com a perseguição ao presidente Lula. Presidente, confesso que eu às vezes não sei de onde o senhor tira tanta força. Eu acompanhei esse processo todo. Para mim, eles mataram o do meu marido. Depois, tinham feito já aquela condução com esse tipo. Depois, uma coordenação sem nenhuma prova, absolutamente nenhuma prova. Para esse juiz Sérgio Moro, eu digo que o verdadeiro juiz é um juiz imparcial. Esse Sérgio Moro não passa de um covarde manipulado pela rede boa. Sérgio Moro, senhor presidente, eu quero ir me encerrando. Essa nova decisão deles, de marcar o julgamento para o dia 24 de janeiro ali, não é demonstração de força não. É desespero. Sabe por quê? Porque eles tinham um plano. Era piradinho, achavam eles. A economia ia crescer porque os empresários iam recuperar a confiança no país. E o Lula ia estar desmoralizado porque o Moro e a Rede Globo desmoralizaram o Lula. E aí, o que acontece? Você coloca a pesquisa, o que acontece? É Lula que sobe. É Lula que sobe. Presidente, é desespero. Sabe por quê, presidente? É desespero dele. Sabe por quê? Porque o Lula agora está fazendo discurso. Sabe o que é que o Lula tem visto? Rede Globo. Chegou a hora de acabar o monopólio, de democratizarmos os teus de comunicação. Lula tem falado em isentar de tributos que ganham até 5 mil reais, tributar as grandes fortunas milionárias. Tem falado em federalizar o ensino médio. Eu encerro na discurso. Falando aqui diretamente para a Rede Globo. Para os filhos de Roberto Marinho. Porque esse golpe é comandado por eles. Por eles e com a aliança com esse sistema judicial paralisado. O recado que eu quero dar a eles é que botem a mão na consciência. Vejam o tamanho da irresponsabilidade que foi feita no país depois do golpe. Deixem de ser covardes. Achei o candidato e vim a disputar com o Lula na zona. Agora. Agora. Se eles acham que vão dar esse golpe e nós vamos ficar parados. Eles estão enganados. Eles já foram irresponsáveis demais. Se quiserem continuar essa escalada de responsabilidade. Se quiserem jogar o país na instabilidade. Saibam que nós estamos prontos para a guerra. Para dizer que a eleição tem uma calma. E nós não vamos aceitar. O plano A, B, C, B, E, F, G. É Lula. É Lula. Muito obrigado, senador. Nós queremos agradecer a presença do ex-ministro do trabalho, Ricardo.